Escuta o que eu falo, tô sempre boladão Acende, puxa o pé de braço, eu fumo Tô sempre boladão Escuta o que eu falo, tô sempre boladão Acende, puxa o pé de braço, eu fumo Eu fumo Eu começo a rima, sou seu pesadelo A minha arte é a máquina de fazer dinheiro e tá maneiro Mandando split e flow de maloqueiro A blunt preparada e o isqueiro Essa especiaria é a realidade, vem da gringa Eu vou queimar com meus parceiros Eu fumo Eu tô sempre chapado o dia inteiro Mas não lhe desrespeito na moral E não me leve a mal Como a união é só mil graus Uau, uau, sou sensacional Tô sensacional Escuta o que eu falo, tô sempre boladão Acende, puxa o pé de braço Eu fumo Eu fumo Tô sempre boladão Escuta o que eu falo, tô sempre boladão Acende, puxa o pé de braço Eu fumo Tô sempre boladão Eu fumo Eu fumo Eu começo a rima, sou seu pesadelo A minha arte é a máquina de fazer dinheiro E tá maneiro Mandando split e flow de maloqueiro A blunt preparada e o isqueiro Essa especiaria é a realidade, vem da gringa Eu vou queimar com meus parceiros Eu fumo Eu tô sempre chapado o dia inteiro Mas não lhe te respeito na moral E não me leve a mal Como a união é só mil graus Uau, uau, sou sensacional Tô sensacional Escuta o que eu falo, tô sempre boladão Acende, puxa o pé de braço Eu fumo Tô sempre boladão Escuta o que eu falo, tô sempre boladão Acende, puxa o pé de braço Eu fumo Tô sempre boladão Eu fumo Eu fumo Eu fumo Eu fumo E aí